Muito bem. Bem, então, órgãos dos sentidos. Eu gostava a dizer que preparar esta apresentaçãozinha foi um desafio para mim, porque esta não é a minha área, eu sou da área marinha, claro que na biologia lá por trás. Mas estudei alguma coisa dos sentidos, também como trabalho com peixes e com mamíferos marinhos, com golfinhos e coisas assim do género, também tenho lido um bocadinho sobre os sentidos desses organismos e, portanto, mas de alguma forma aprendi umas coisas com esta preparação. A primeira foi os cinco sentidos, ok? Portanto, claramente, quando todos nós, quando nos perguntam quando é para falar dos sentidos, falamos dos cinco sentidos. E depois eu comecei a ver o que era isto dos cinco sentidos e se haveria mesmo só cinco sentidos, porque eu sei que, por exemplo, voltando agora aqui à minha experiência, eu sei que os peixes têm sentidos que nós não temos e, portanto, como é que a gente podia fazer estas contas? E no trabalho que andei a ver, percebi que há aqui uns problemas como esta coisa dos sentidos. Por exemplo, em termos da visão, há pessoas que são daltónicas, que não vêem certas cores, ok? Portanto, outro exemplo, em termos do tato, por exemplo, ok? Onde é que entra o sentido da temperatura? Quando nós tocamos numa coisa, sabemos se está quente, se está fria. Isso é tato ou é outra coisa? Ou está associado ao tato ou faz parte do tato? Da mesma maneira, quando a gente toca numa coisa muito quente ou numa coisa muito fria, magoa-se, dói e, portanto, temos uma sensação de dor também que nos faz afastar a mão. Então, isso é tato também, o tato tem estas coisas todas, tem o sentido da pressão e tem o sentido da temperatura e tem o sentido da dor, tudo misturado. Portanto, isso na minha cabeça fazia um bocado de confusão. E a ideia para pensar nisto agora, para resumir, porque estou aqui para vos ter resumido de alguma forma aquilo que entretanto aprendi, a ideia é que esta classificação dos sentidos em cinco sentidos vem do Aristóteles, vejam bem, o Aristóteles é para aí de 300 e tal antes de Cristo, portanto tem quase 2.500 anos. Esta ideia é de que os humanos têm cinco sentidos. Não têm, têm muito mais do que cinco sentidos, ok? E a ideia que nós temos hoje é de que, em vez de sentidos, devemos falar de perceções, ok? Porque, olha lá, o que é que são os sentidos? Os sentidos são formas que nós temos de nos aperceber do mundo, ok? A noção geral dos sentidos da visão, da audição, são formas que nós temos de nos aperceber o mundo, que nos rodeia, ok? E nesse sentido o que nós temos são órgãos que captam informação do exterior, a enviam para o cérebro e o cérebro processa e nós depois agimos em função disso, ou não, ok? Por exemplo, nós não vemos com os olhos, nós vemos com o cérebro o que os olhos fazem é receber luz, receber cor, enviar essa informação para o cérebro e é no cérebro que as coisas são, que as percepções são montadas e integradas na nossa consciência. Pronto. E, portanto, neste sentido de que, neste sentido, de que os sentidos são perceções, o que nós temos de facto são perceções e essas perceções são complexas, não são só cinco. Sei lá, nós temos a perceção do tacto, sim, da pressão, mas também temos a perceção, como eu disse, da temperatura, temos a perceção da dor, temos a perceção da luz ou não luz, a perceção da cor, etc. De modo que a visão atual é de que não se deve falar em sentidos ou então se devem falar dos sentidos como perceções, ok? E essas perceções são muitas, são muito mais do que cinco, dependendo da maneira como se conta. Podem ser, acho que aqui tem vinte e uma, podem ser vinte e uma, podem ser trinta e tal, ou seja, mas esta é a forma correta, neurofisiologicamente correta de falar dos sentidos, em termos de perceções, ok? E vou-vos dar um exemplo, eu pus aqui assim, vocês depois podem ver na apresentação que tem referências, não é? Mas aqui nos, eu tirei como exemplo a perceção da visão, ok? Porque nós, quando falamos da visão, do que é que estamos a falar? Nós temos receptores de luz, nós temos na retina duas células, dois tipos de células que percecionam a luz, os cones e os bastonetes, os bastonetes só percecionam luz, seja ela qual for, ok? E portanto, os bastonetes dão-nos a noção da luz ou não luz, ok? Se há mais ou menos luz. Os cones, por sua vez, também podem-se dividir em três componentes, há cones que rececionam o vermelho, outros que rececionam o verde, outros que rececionam o azul, e nós percebemos as cores como combinações deste red, green and blue, que vocês também sabem que são, que é a maneira como nos ecrãs dos computadores e por aí fora, as cores são apresentadas como misturas destes três pigmentos básicos, o vermelho, o verde e o azul. De modo que se nós quisermos, nós temos, só a nossa visão tem cinco, ah, perdão, quatro, quatro, na visão temos quatro sentidos. O sentido da luz, e depois o sentido do vermelho, do verde e do azul, e das combinações destes sem as cores. E dá um bocadinho que falem do daltonismo. O daltonismo acontece quando as pessoas têm um problema num destes receptores, ok? E não veem o verde, ou não veem o azul, e portanto misturam as cores, porque simplesmente têm um defeito num destes receptores. Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. Fisiologicamente, do ponto de vista neurológico, o que nós temos são perceções, e essas perceções são muito mais do que cinco. Agora, claro que isso é difícil de explicar para crianças da faixa de etária em que vocês estão a trabalhar, mas é importante vocês terem esta percepção, até porque já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, e para eles a questão dos cinco sentidos faz sentido. E é uma maneira de trabalhar estas questões com as crianças. No entanto, eu gostava, acho algumas coisas interessantes, eu tenho aqui quatro, três ou quatro sugestões pedagógicas, didáticas, quando fomos a trabalhar com os sentidos. Uma delas é que, eu disse há pouco, que todos aqueles cinco sentidos do Aristóteles são virados para fora, dão-nos informações sobre o mundo à nossa volta, mas no entanto, nós temos também sentidos internos, ok? Portanto, nós sabemos, por exemplo, e uma maneira que pode ser interessante, pode ser um recurso pedagógico interessante aos meninos, é dizer, olha, nós não temos só cinco sentidos, nós temos seis, ou seja, temos cinco sentidos de fora para dentro, e um sentido pelo menos de dentro para dentro, ok? E eu aqui estou a usar o sentido, mais uma vez, neste contexto aristotélico, ou seja, nós temos uma perceção do nosso próprio corpo, na nossa posição no espaço, nós sabemos que estamos sentados, sabemos que estamos em pé, sabemos que estamos inclinados, de cabeça para baixo, e isso é uma forma, sabemos se os nossos braços estão esticados ou recolhidos, ou seja, nós temos uma perceção do nosso próprio corpo, daí o nome próprio ou seção, ok? Há um outro nome para isto, que é sinestesia, com C, mas eu acho que é um nome chato, porque depois há sinestesia, com S, que é uma confusão dos sentidos, e portanto, eu prefiro o termo próprio ou seção, e arranjo este slide tão girinho, e que fica mesmo aqui em inglês. Mas, portanto, mas também dá a ideia que este é um sentido no contexto aristotélico, dizer eu, porque temos aqui muita coisa, temos os órgãos vestibulares, nos ouvidos, que nos dão a noção do equilíbrio, temos a visão, que nos dá também informação sobre o mundo à nossa volta, e a nossa posição em relação ao mundo à nossa volta, e depois temos sensores na pele, nos músculos, nas articulações, que nos dão informação sobre a posição em que o nosso corpo está, ok? E portanto, este pode ser um recurso pedagógico interessante, falar de que nós temos sentidos, pelo menos um sentido, não é? Virado para dentro, que nos dá a noção do nosso corpo. Isso é uma coisa. Depois, isso é uma linha de pensamento que eu vos queria deixar. A segunda é que a escola tem uma responsabilidade, deve ter uma responsabilidade no desenvolvimento dos sentidos, ok? E eu pus ali aquele miudinho em cima de uma árvore, porque eu já há uns tempos que ando a ler umas coisas sobre as crianças ao ar livre, portanto, sobre a necessidade das crianças passarem tempo ao ar livre, em atividades ao ar livre. E há inclusivamente escolas que fazem isto em vários sítios do mundo, isto é uma coisa até escandinava e da Suécia, uma coisa assim de género, mas que agora já há, mesmo em Portugal, já há escolas que têm esta modalidade de, pelo menos uma vez por semana, faça chuva, faça sol, levam as crianças para a natureza e elas andam, sobem árvores, deixem árvores e não sei o que, e nós temos um professor Carlos Neto que publicou até há tempos um livro que andou aí muito na televisão e nos meios de comunicação social, a falar precisamente destas coisas, da responsabilidade da escola no desenvolvimento dos sentidos e, por exemplo, este da própria obsessão, ou seja, a capacidade, o equilíbrio, a agilidade faz parte também da responsabilidade da escola no desenvolvimento dos sentidos. Mas há mais, eu tenho aqui no meio esta imagem desta menina com óculos, porque está estabelecido que há uma relação muito grande entre o tempo passado no exterior e a miopia. concretamente está demonstrado que quanto mais tempo passam as crianças ao ar livre, menos problemas de miopia têm. E daí eu não li o suficiente para dizer o contrário, ou seja, para dizer que é o facto de estarem muito tempo em espaços fechados, pegando em telemóveis e olhando para ecrãs de computador, que causa a miopia. Mas não deixo de fazer a ligação. O link que eu tenho associado a esta apresentação é para um artigo em que mostram o inverso, ou seja, mostram que há uma correlação direta entre tempo passado no exterior e problemas de miopia, especificamente. porque os nossos próprios olhos, nesta fase, são muito, como é que eu ia dizer, plásticos, e portanto é nesta fase que se pode corrigir problemas de miopia, pelo menos, e portanto a questão de levar as crianças para o exterior, saírem da escola, irem para o jardim e irem para a natureza, é bom não só do ponto de vista da agilidade, da atividade física, mas até do ponto de vista da visão e de melhorar a visão. E depois, depois lembrei, depois onde é que ia pensar que outras coisas é que poderiam pensar e que poderiam, podíamos falar e depois lembrei da música. E portanto a música pode ser também um instrumento, uma forma de desenvolver os sentidos, neste caso o sentido da audição, a questão das notas, de saber distinguir entre diferentes notas, e portanto é uma dica que eu vos deixo de que a escola tem uma responsabilidade no desenvolvimento dos sentidos das crianças e portanto que esta preocupação pode-se incorporar em várias atividades. Outra coisa que eu me lembrei em relação ao cheiro foi que se podia ir lembrando de trabalhos que vocês fizeram aí, lembrando que na história, quando se fala dos descobrimentos, se podia fazer uma se podia fazer uma sessão de distinguir cheiros de especiarias, a pimenta, a canela, a noz-moscada, o cravinho, e seria uma forma de desenvolver também o olfato. Pronto. Daqui, a outra, e devagar, sendo eu biólogo e bichólogo, ou seja, de zoologia, outra área que eu me parece que é interessante de explorar com os alunos é no que diz respeito aos animais, e o contacto com os animais também é importante, e dos animais, há duas coisas interessantes, portanto, nesta área dos sentidos e metendo os animais há duas áreas interessantes. A primeira é dizer que a nossa perceção do mundo através dos nossos sentidos é muito diferente da perceção que os vários animais têm do mundo através dos seus sentidos, ok? E, portanto, isto também é importante por várias razões até para desenvolver esta ideia de que há mundos diferentes, ok? E que os animais vivem, cada animal, dependendo do tipo de sentidos que têm, vive num mundo diferente e vê as coisas de maneira diferente. Este site que eu encontrei, que tem aqui esta imagem, é muito engraçado porque é muito visual e, portanto, tem, por exemplo, a ideia de que os cães, tendo apenas dois receptores de cor, nós temos três, os cães tendo apenas dois receptores de cor, e ainda por cima são diferentes dos nossos, têm o azul, mas depois têm o amarelo, a ideia que nós temos, a ideia que nós temos, ninguém sabe como é que os cães vêem, mas a ideia é de que eles terão uma menor perceção da cor do que nós temos, ou melhor, que vêem menos cores do que nós vemos, portanto, que serão daltónicos, ok? De alguma forma. E, portanto, o que representaram aqui foi o cão, assim, num mundo mais, em tons mais pastel, porque eles não tendo o verde e não tendo o vermelho, o mundo deles será um pouco mais, será claramente, tem muito menos cores, vêem muito menos cores. Já este outro slide mostra aquela coisa clássica de que nós temos a noção de que os gatos vêm melhor, vêm bem à noite, vêm melhor à noite. E esta imagem também mostra um bocadinho isso, como é que nós vemos à noite e como é que os gatos veem à noite. Os gatos têm uma melhor visão à noite, eles não têm, portanto, eles têm mais receptores dos tais receptores da luz, mais bastonetes, e, portanto, conseguem ver mais pormenores com a mesma luz, ok? E, portanto, veem melhor do que nós. Portanto, a ideia não é dizer que os animais veem, têm mais sentidos do que nós, eles têm sentidos diferentes, às vezes são maiores, às vezes são, na que eu ia dizer, são mais apurados, às vezes são menos apurados. Os gatos veem melhor à noite, os cães veem pior as cores. Os cães, e depois agora juntei aqui vários slides, também já não tinha muito espaço para pôr muitos slides, mas, mas, mas isto aqui são outros exemplos. Em cima, do lado esquerdo, temos aquelas flores, aquelas flores são tentativas de mostrar que as aves, por exemplo, e muitos insectos têm, em vez de ter três bastonetes, o verde, o verde, o vermelho, o verde e o azul, têm um quarto que é no ultravioleta. Não sei se tem essa noção. Nós temos uma gama de luz, que nós dizemos que é a luz visível, em que temos estas cores todas. E depois, acima do, portanto, isso tem a ver com a energia da radiação, ok? Ao fim e ao cabo. E, portanto, nós temos as clássicas cores do arco-íris, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Portanto, o roxo fica, o violeta fica num dos extremos do arco-íris, ok? Acima do violeta, há as radiações ultravioleta, que são as radiações que até que nos causam problemas de pele, enfim, que nos dão o bronzezinho do verão, mas que também nos causam problemas de pele. As aves têm capacidade de ver no ultravioleta e muitos insetos também. E, portanto, essa imagem de flores que está aí, a primeira flor amarela, é como nós vemos aquela planta, aquela flor. As outras são recriações de como é que essa flor é visível em termos de ultravioleta. Porque no ultravioleta, portanto, logo a segunda imagem é a ultravioleta e mostra aquela zona escura no centro da flor. E, portanto, a ideia é que uma ave, enquanto nós vemos uma flor amarela, uma ave ou um inseto vê aquela núcleo mais escuro no centro da flor que chama mais a atenção para o centro onde está o néctar, ok? Pronto, é uma cor de que nós não nos apercebemos. Embaixo, à direita, tem uma imagem que não é muito fácil de interpretar, talvez, mas é uma cobra, acreditem e vejam se conseguem ver isso, é uma cobra a comer um rato. A cobra vem ali do lado esquerdo e o rato é aquela coisa amarela que ela tem na boca. Esta fotografia foi tirada com infravermelhos. Portanto, naquele espectro de cores que eu falei, acima do violeta temos o ultravioleta. Abaixo do vermelho temos o infravermelho. O infravermelho são as radiações que nós sentimos como calor, ok? Muito abaixo do vermelho nós sentimos como calor, por isso é que na Pisaat eles têm aquelas lâmpadas vermelhas por cima da Pisa para manter a Pisa quente. As cobras conseguem percepcionar o infravermelho e usam essa percepção para detetar as presas, ok? Durante a noite. Portanto, para uma cobra um ratinho a deslocar-se durante a noite emite calor e elas veem esse calor sob a forma de infravermelho, ok? E portanto o rato pensa que está, sabe porque está escuro e a cobra está a vê-lo. Os dois outros exemplos que eu tenho aí, só para ser muito rápido, são embaixo esse cão, esse é um cão de busca e os cães de busca, os cães são utilizados para buscas de pessoas, por exemplo, perdidas ou em catástrofes ou uma coisa assim do género, porque eles têm um sentido de olfato apuradíssimo. Eles cheiram muito melhor, mas várias ordens de grandeza melhor do que nós, ok? E conseguem fazer coisas fantásticas e são, aliás, os cães vivem num mundo de cheiros, ok? Agora pensando um bocadinho, pôndo-nos um bocadinho na perspectiva dos cães, nós vivemos num mundo visual, não é? Percecionamos muito, o nosso sentido mais importante é o sentido da visão. Nos cães o sentido mais importante é o sentido do cheiro, ok? Eles sabem, por isso é que eles andam a fazer xixi por aqui e por ali quando andam passeando e não sei das quantas, o cão, quando nós levamos o cão a passear, ele sabe quantos cães é que já passaram por ali, quando é que passaram por ali, as pessoas que passaram por ali, se estavam, os perfumes que usavam, o que é que tinham comido, se eram homens, se eram mulheres, os cães percecionam isso tudo pelo cheiro. Nós só podemos ter uma noção muito geral disto. E do outro lado tem os morcegos, os morcegos vivem num mundo sonoro porque eles conseguem ouvir em frequências muito superiores à nossa e utilizam essas frequências para detectar insectos. Portanto, eles, os morcegos emitem, vocês tenham só, tenham, hão de ter ouvido isto, portanto, eles emitem uns guinchos tão agudos que nós não os ouvimos, estão acima da nossa audição e esses, mas eles conseguem não só ouvir os seus guinchos como conseguem ouvir o eco que borboletas e moscas e outros insectos fazem desses guinchos e portanto eles são capazes de navegar utilizando o som, portanto eles vivem, como dizia eu, num mundo sonoro. E a última nota que eu queria deixar é para os tais sentidos que nós não temos. Tudo aquilo que eu estive a ver até há bocadinho foram exemplos de como os animais têm sentidos mais ou menos apurados do que os nossos e isso os colocam num mundo à parte, pois há animais que têm sentidos que nós não temos sequer. Eu tenho aí três. O primeiro lá de cima é o da linha lateral. Ou seja, já devem ter visto isso nos peixes, se não tiverem a visão de prestar atenção, a maior parte dos peixes têm uma linha lateral bem visível. Eles têm sempre uma linha lateral, às vezes podem ser mais visível ou não, mas têm uma linha que vai ao longo do corpo. Aquilo é um sentido de mecanorrecessão, ou seja, é um sentido de detectar vibrações na água. Como a água é um meio mais denso do que o ar, estes animais conseguem detectar vibrações na água, causados, por exemplo, por presas ou por predadores. E, portanto, aquela linha lateral, em cada uma daquelas, aquela linha lateral está recheada de células que percebem vibrações na água. E o facto de aquilo estar estendido ao longo do corpo do animal funciona como uma espécie de uma antena, ok? E de modo que eles sabem, conforme a vibração é detectada mais à cabeça ou mais à cauda, ou é detectada primeiro na cabeça ou primeiro na cauda, eles sabem a direção de onde vêm as vibrações, ok? E, portanto, esta linha lateral é muito importante, como eu disse, para detectar presas, para detectar predadores, ou até para nadar em cardume. Vocês já viram como os peixes nadando em cardume nadam sempre muito juntinhos uns aos outros e que um nunca se toca, nunca chocam, nunca se cruzam à frente do outro. A razão para essa é porque eles sentem os outros através desta linha lateral e, portanto, sabem, não precisam de olhar para eles, eles sentem onde é que todos os outros têm, onde é que todos os outros estão e, portanto, conseguem nadar sem chocar em cardume. Embaixo tem outros sentidos que muitos peixes têm e que nós não fazemos a mais pequena ideia de como é que isso pode funcionar. Nós, enquanto pessoas, não é? Cientificamente sabemos que é o sentido da perceção de campos elétricos, a eletro-recessão. E aquilo que está aqui, um exemplo, é que tem aqui esta fotografia de uma raia e nós vemos umas riscazinhas azuis. Portanto, esta raia está morta, portanto, este é um exemplar morto, que foi decorado de maneira a mostrar isso que é o que são, acho que é o sistema de eletro-recessão, de receção elétrica, que, reparem, está por baixo da raia. Eu podia pôr aqui uma fotografia de uma raia, se calhar mais adiante ponho, mas vocês, imagino que muitos, que vocês saibam o que é uma raia, ou que a maior parte de vocês saibam o que é uma raia, e a raia é um animal estranho porque tem os olhos, a raia é um animal chato, e tem os olhos virados para cima e tem a boca embaixo, ok? E vive junto ao fundo. As raias comem coisas que estão enterradas na areia, só que têm os olhos em cima da cabeça. Conclusão, as raias nunca veem aquilo que comem, ok? Elas andam na areia e escavam a areia para encontrar caranguejos, amêjoas, os animais que elas comem. Mas a pergunta é, elas não os veem, como é que detectam um caranguejo ou uma amêjoa que está enterrado na areia? A questão é, através de eletro-recessão, ok? Todos os animais, e agora aqui, desculpa lá, isso tira-se muito a correr e com muitos conceitos, mas todos, nós todos e todos os animais têm um campo elétrico, ok? Muitos dos nossos, não sei se vocês deram alguma coisa de, sei lá, de fisiologia, mas por exemplo, o nosso sistema nervoso tem uma grande componente elétrica, ok? Quando nós tocamos uma coisa quente, a noção da temperatura é transmitida da ponta do dedo até ao nosso cérebro. A noção de que nos estamos a queimar é transmitida da ponta do dedo até ao nosso cérebro por um impulso nervoso que é elétrico, ok? Os nossos músculos contraem e distendem através de trocas elétricas. E portanto, e o coração de um caranguejo também bate e o caranguejo não pensa grande coisa, mas tem um sistema nervoso e portanto tem elétron, tem impulsos elétricos por cima e para baixo no seu sistema nervoso e portanto um caranguejo, mesmo uma amêjua, tem um campo elétrico e estas raias conseguem andar por cima da areia e sentir esse campo elétrico e portanto não vêem, como eu disse, não vêem aquilo que comem, mas detectam-no através da eletricidade, deste campo elétrico. E os tubarões também, enfim, os elásmobrancos, os tubarões e raias elevaram esta perceção elétrica de uma forma muito avançada. O último exemplo que eu tenho aqui é da perceção, que está relacionada com o campo elétrico, mas é da perceção do campo magnético. Vocês também já hão de ter ouvido a noção, hão de ter a noção de que a Terra tem um campo magnético, perdão. E se algumas e alguns de vocês estiveram nos escuteiros ou nas guias, aprenderam a usar uma bússola e orientar-se pela bússola, e a razão pela qual nós nos orientamos pela bússola é porque a Terra tem um campo elétrico, e como qualquer campo elétrico tem um pólo positivo e um pólo negativo. No nosso caso chamamos ao pólo, agora já não sei se é positivo ou negativo. Um deles é o pólo norte e o outro é o pólo sul. O que é interessante e tem sido demonstrado fisiologicamente é que os animais migradores, incluindo as aves, têm uma perceção do campo magnético e navegam, orientando-se por muitas coisas, orientam-se pela visão, mas também se orientam pelo campo magnético. Não se sabe muito bem como. Há várias teorias, é possível que haja mais do que um mecanismo, é possível que dependendo da espécie um mecanismo seja predominante em relação ao outro. encontram-se, encontram-se, encontram-se compostos magnéticos no bico dos pombos, encontram-se... Eu vou ter que ir ali, vou ter que fazer aqui uma pausazinha. Mas dizia eu que, portanto, o mecanismo através do qual as aves e muitos peixes detectam o campo elétrico, ainda o campo magnético da Terra, ainda está por descobrir. Mas o que é certo é que eles o fazem e isso está demonstrado. Portanto, sentem para onde é que é o Norte e seguem-no. Pronto. Eu vou deixar, eu vou ter que fazer uma pausa aqui.